Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Giovanni do canal XPG e esse é mais um vídeo, dessa vez comemorando 5.000 inscritos e eu resolvi fazer uma fanart do anime que eu comecei a assistir que se chama Tokyo Ghoul, ele é muito bom, eu gostei bastante da história e agora falando um pouco do vídeo, eu estou fazendo esse desenho usando o programa aí no estúdio que eu usei para fazer o esboço e finalização e a pintura que você vai ver logo mais a frente eu usei o Adobe Photoshop. Espero que você curte o vídeo e ajude a divulgar um pouco o canal clicando em gostei, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal. Eu também queria pedir desculpas pela demora dos vídeos, porque eu estou demorando bastante para poder postar esses vídeos, eu vou tentar ficar mais ativo no próximo mês, talvez eu vou começar a fazer vídeos com mais frequência e tentar não ficar tanto tempo assim longe do YouTube. Então é isso, obrigado a todos que se inscreveram no canal, obrigado pelos 5.000 inscritos, valeu pessoal, fique com o desenho, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal